Minha alma canta Vejo o rio de janeiro Esse samba é só porque Rio eu gosto de você Minha alma canta Respeite a coroa e meu pavilhão A destilar na avenida Carrega os fios de Isabel Na liberdade É minha vida, é a fila O brilho organiza a sedução O universo em sua formação Nas longas matéias de Chifa O universo em sua formação 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 O que é isso? 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 O que é isso?